Que charme que é essa cozinha, série de vídeos mostrando casas, apartamentos, estúdios, quartos pra alugar. Aqui nós temos outro quarto, fica mais ou menos 15, 20 minutos da Disney. Essa é a casa que eu vou mostrar pra vocês, olha o tamanho. Imagina você morar num lugar assim, e de repente você fala assim, eu quero morar naquele lugarzinho que eu pude assistir com detalhes no vídeo do Lucão. Salve, salve galera, está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão, you're a say. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, vocês me pediram muito, em todos os vídeos que eu posto aqui nos Estados Unidos, tem comentários de vocês falando Lucão, e as casas de aluguéis, você mostrava tanto isso no seu canal, você nunca mais mostrou. Eu reconheço que errei com vocês, e eu sei como que é importante pra quem quer mudar pros Estados Unidos, ver as casas que tem pra alugar aqui, as opções, tem uma galera que mudou lá pro condomínio do Lucão, isso que o foco nem era mostrar realmente uma casa pra vocês morarem, acabou que muita gente foi pra lá. Mas eu vou começar a fazer uma série de vídeos mostrando casas, apartamentos, estúdios, tudo que eu puder mostrar, quartos pra alugar, pra mostrar como que é a opção, como que tá os preços do aluguéis, pra vocês conhecerem condomínios, lugares aqui na Flórida, lugares na região de Orlando, que vai ajudar você que quer vir pra cá. E fica tranquilo que se você quer ir pra Massachusetts, se você quer ir pra Califórnia, você sabe que o Lucão tem um pezinho nesses lugares, que eu vou lá, vou gravar série de vídeos lá, vai ter de tudo pra vocês, e eu vou sempre trazer esses comparativos de qual os melhores lugares pra se morar nos Estados Unidos, as melhores cidades, quais são os prós e contras de um lugar pro outro, quais são as diferenças. Por isso que eu queria pedir seu voto de confiança pra se inscrever aqui embaixo, caso ainda não esteja inscrito, e me seguir em todas as minhas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Twitter, eu mostro muito mais do meu dia a dia, da minha rotina, morando aqui nos Estados Unidos, além de ter uma interação muito maior com vocês por lá também, tá bom? Já vamos começar olhando aqui pra arquitetura dessas casas? Eu gravei um takezinho quando eu tava entrando, eu vou colocar aqui pra vocês verem a entradinha aqui, mas é muito lindo, cara, é muito lindo essas casas, essa é a casa que eu vou mostrar pra vocês, olha o tamanho, ela na verdade é um apartamento, pode ver que desse lado aqui é uma casa, aqui é outro, mas eu vou chamar de casa, você pega aqui, sobe a escada, eu vou mostrar tudo isso aqui, essa parte de cima pra vocês, tá? Aí aqui embaixo, aqui é outra casa, então aqui na verdade são como se fossem quatro casas, se eu não tô enganado, tem tipo uma aqui, uma aqui, uma aqui, outra aqui, eu acho que é algo assim, não tenho certeza. O que me importa é que essa parte aqui toda é a parte da casa que eu vou mostrar pra vocês, três quartos. Ah, Lucão, eu não preciso de três quartos. Meu filho, depois de saber o preço dessa de três quartos em comparação pra uma de um ou de dois quartos, você vai ver que às vezes vale super a pena. Vamos começar por aqui, Mustangueira do Lucão tá aqui, tava trocando o óleo agora, já tem uma vaga aqui pra garagem, ou seja, coberta, bonitinho, tem muitos condomínios como o meu, por exemplo, que se eu quiser deixar meu carro na garagem, eu tenho que pagar um extra de cento e poucos dólares por sinal, tá? Não é baratinho não. E aqui são pra dois carros, isso é excelente, isso é uma baita vantagem, sabe? É uma baita vantagem. Olha aí, ó, tem dois, você poderia supostamente parar aqui, mas na verdade você não pode deixar, tipo assim, ó, desencostar assim que nem eu encostei agora, tal, de boa, você tá recebendo um amigo, uma coisa assim, não tem problema, mas você não pode de fato usufruir dessas vagas pra deixarem o carro assim, porque ele tampa meio que a passagem, enfim, regras do condomínio, eles não deixam, tá? Então já adianto pra vocês, mas com uma garagem desse tamanho aqui, vamos combinar que você nem precisa, né? E se você tiver um carro só, ainda te sobra espaço pra você colocar bugiganga, alguma coisa assim, que é o que o americano mais faz. O que o americano mais faz é o quê? Ele deixa o carro dele na frente da casa, nesse condomínio aqui não pode fazer isso, mas o americano geralmente faz isso, deixa na frente, né, vários condomínios, vários lugares podem, e ele usa a garagem pra fazer sala de jogos, pra fazer, montar algum negócio ali dele, fazer alguma parada assim, que é excelente, porque é o tamanho desse cômodo, né? Vou usar o cômodo, olha o tamanho, quanta coisa você não pode fazer. Muitos amigos meus que trabalham com a internet montaram estúdios, né, de gravação e tals, nesse espaço aqui, olha o tamanho desse aqui, é muito bom. Galera, esse vídeo assim, eu quero que vocês se sintam aqui, conversando com o Lucão, pensa que o Lucão tá mostrando pra vocês a possível casa que vocês vão morar, tá ligado? Ó, pensa que você tá aqui com o Lucão, bater nesse papo, e eu tô trazendo vocês pra conhecer essa casa. Vamos lá, quase sem gasolina, tem que abastecer, olha lá, ó. Paramos aqui. Olha aí, minha gente, você viu como que é espaçosa a garagem. Aqui eu parei o carro, né, de qualquer jeito mesmo, porque ninguém vai parar aqui agora, mas cabe dois carros facilmente aqui, ó. Tem bastante espaço aqui pra esse canto também. E é o que eu falei, a galera acaba não usando realmente pra guardar carro em si, e sim pra montar alguma coisa, porque é um baita de um cômodo. Você consegue fazer uma baita de uma parada, o problema é que não tem ar-condicionado. Então você tem que trazer um ar-condicionado de casa, um ventilador, alguma coisa assim, independente do que você quiser montar aqui. Já aqui tá fresquinho, ó. Fresquíssimo, fresquíssimo. Ó, isso aqui é uma coisa que eu amo, que é carpete. Carpetezinho tão gostoso, vou até deixar o chinelo aqui embaixo. Vamos subir descalço. Tem uma luz ali. Ó, tá escuro, sei que a qualidade da margem deve tá meio ruim, mas faz parte. Ó, vamos lá. Olha o tamanho dessa casa. Eu vou acendendo todas as luzes. Seguinte, eu tô aqui pela primeira vez. Não vi antes, não sei como que é, o que que é o que. Então a gente vai descobrir juntos, tá? De cara, nós temos aqui a nossa famosa landry. Lavanderia, como você quiser chamar. Como você quiser pronunciar. Que é uma coisa que eu adoro nos Estados Unidos. Ah, não tem no Brasil, Lucão? No Brasil tem máquina de lavar e máquina de secar. Quantas vezes na sua vida você estendeu roupa no varal? Isso é parte da nossa cultura no Brasil. São poucas as pessoas que tem condições de ter as duas coisas lá em casa. Por exemplo, a gente tinha tanquinho. Não era nem máquina de lavar, era tanquinho. Pensa o quanto que isso salva a sua vida, cara. Aqui nos Estados Unidos ninguém estende roupa no varal. E sabe o que que é melhor? Aqui na secadora, a roupa sai quentinha. Se você tirar da secadora e já dobrar, já estender o cabide, já fizer o que tiver que fazer. Você nem passa ela, mano. Nunca mais passei uma peça de roupa depois que eu vim pra cá. Vim pra atilheira. Vocês sabem que o Lucão gosta de mostrar tudo com detalhes, né? Foi cinco minutos só aqui na parte da lavanderia. Porque, mano, eu ficava louco quando eu tava assistindo o vídeo dos Estados Unidos. E a pessoa fazia assim, ó. Olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não. Pensa que você tá vendo a casa que você pode morar. Eu, inclusive, vou trazer uma novidade no meio desse vídeo. Não pula, tá? Tem vários inscritos que tão morando lá no apartamento que o Lucão mora. No condomínio que o Lucão mora. Eu gravei um vídeo de uma hora pra mostrar o meu apartamento. Mais um vídeo separado de quase 40 minutos mostrando o meu condomínio. Então eu gosto de trazer essa riqueza nos detalhes pra que você realmente tome a sua decisão. Se você quer vir morar aqui, talvez você se encante com essa casa. Se encante com o condomínio que eu vou mostrar o condomínio também nesse vídeo. E de repente você fala assim, eu quero morar naquele lugarzinho que eu pude assistir com detalhes no vídeo do Lucão. Por isso que eu tô postando nesse vídeo no domingo. Pra você ter tempo pra fazer esse domingão com o Lucão e conhecer tudo aqui, tá? Bom, vamos lá. Chegamos aqui. Ali a gente tem a porta que vai descer. A porta não, né? A escada que vai descer lá pra baixo. Até porque descer lá pra cima não rola. Olha que delícia. Carpete. Isso aqui também é muito gostoso. Você vê que tem um sistema de ar-condicionado central na casa, né? Você pode ver que tem todas as saídas ali, os negócios. Só que também tem esses ventiladores, que é muito bom. Eu gosto, porque quando eu tô dormindo, por exemplo, à noite, eu não deixo o ar estalando na casa porque não tem necessidade da cozinha, da sala estar refrigerado, sendo que eu tô dormindo no quarto. Então o ar fica numa temperatura ok, mas eu gosto de um ventinho assim, ó. Até porque aqui é bem quente. Ó, nossa, que delícia. Que delícia. Nossa, tem uma varandinha aqui, ó. Que legal. Gente, tô achando muito lindo, tá? Muito bonito. Eu não sei se esse aqui é o quarto master. Acredito eu que talvez não seja. Mas é bem grande. É bem grande. Essa parede aqui, meio na diagonal, assim. E olha o tamanho desse closet. Por isso que eu fiquei meio na dúvida de ser quarto master ou não. Porque tem um closet muito grande. É o famoso walking closet, né? Que você pode entrar dentro. Ó, e andar, né? Entrar e andar dentro. Bem coisa de rico, né? Fala sério. Isso aqui é coisa de rico. Você tem um cômodo só pra você guardar suas roupas. Seus sapatos aqui, ó. Bolsa, sei lá. O que a pessoa guarda aqui. Cada um faz a sua escolha, né? Mas, ó, bem grandão. Ar-condicionado. Tem banheiro também. Olha este banheiro. Nossa, forte, tá? Sugador de cheiro de cocô, ó. Cadê o sugador de cheiro de cocô? Ali, ó. O famoso sugador de cheiro de cocô. Como aqui também não é comum os banheiros terem janelas, né? Como no Brasil. Tem que ter o exaustor. Que ele chupa o cheirinho de cocô. Ó. Duas pias. Legal. Eu acho que esse deve ser o quarto master mesmo. Porque faz total sentido, né? Um casal dividir aqui a pia. Né? Que legal. Bem grande. O chão também é de... Não sei dizer, mas é tipo de madeira. Não é carpete. Olha isso. Tamanho de um armário pra você guardar. Toalha. As coisas que vocês quiserem guardar, né? E o mais legal que eu achei é o quê? Nossa. Deixa eu entrar aqui dentro. Parece ser bem... Nossa. É bem grande, cara. É bem grande. Espaçoso. Diferentemente da maioria dos banheiros aqui. Sabe? E outra coisa é que nos Estados Unidos vocês sabem que é muito comum terem a banheira aqui. Ao invés do box, né? Isso é muito comum. Mesmo em casa mais chique, assim, tal, é geralmente uma banheira. E aqui a gente tem o box. Então, maravilhoso. Nós brasileiros amamos esse formato, assim, esse box de vidro. Tá bem bonito, bem elegante. Vamos lá. Vamos continuar andando. E tem mais espaço aqui também, né? Esqueci de falar isso pra vocês, mas isso já tá claro aqui, né? Isso aqui é uma gaveta? Não. Então tem mais espaço também. Um problema pra guardar coisa aqui, não tem. Ó. Liguei aqui o ventilador. Vamos continuar andando. Aqui nós temos, provavelmente, outro closetzinho pequenininho. Todo espaço que eles têm, tá vendo? Eles têm que aproveitar tudo. Então aqui você pode guardar o que você quiser. Faria sentido sapatos. Faria total sentido sapatos. Porque você já entrou ali. Pô, no que você entrou, você guarda seus sapatos aqui. Fica a dica. Pros futuros moradores. Temos aqui um banheiro. Banheiro, que é o banheiro da área comum da casa, né? Olha aí, ó. Com a clássica banheira. Esse aqui é o perfil oficial dos Estados Unidos. Banheira. E essa banheira aqui tá maior do que a banheira padrão. A banheira padrão é um pouquinho mais estreitinha. Essa banheira até ali dá pra ver que é maior aqui. Que é um pouquinho menor. Mas ela, em geral, é maior do que as outras daqui dos Estados Unidos também. Aqui nós temos outro quarto. Que pode ser usado, né? Como escritório. Alguma coisa assim. Porque às vezes você olha e fala assim. Ah, não preciso de uma casa de três quartos. Calma. Quando eu falar o preço pra vocês. Vocês vão ver que às vezes vale a pena. Quer um exemplo disso? Se você é um cara que acompanha os vídeos do Lucão. Você já vai ter uma noção do preço. O que eu pago no meu apartamento de um quarto. É bem próximo. Bem próximo. Desse apartamento de três quartos. Que na verdade é um apartamento que parece uma casa. Né? Se eu for olhar ali, ó. Você não fala que é apartamento. Olha lá. Nossa, que bonita essa vista. E eu poderia facilmente mudar pra cá. Inclusive, gente. Não é à toa que eu estou gravando aqui pra vocês, tá? Outro closet aqui. Bem grandão também. Muita coisa você pode guardar aqui. No Walmart, na Amazon. Você compra umas gavetas portátiles aqui. Você coloca aqui pra ajudar. Uns organizers. Pra facilitar. Que a gente não tem aquele... Ninguém usa aqui o clássico... Ai, não é armário. Guarda-roupa, né? Guarda-roupa. E outro quarto. Então, vamos lá. Cheguei à conclusão que aquele ali realmente é o quarto master. Porque tem um baita de um banheiro. Tem um baita de um walk-in closet. Esse aqui é um quarto menor. Esse aqui é outro quarto também. Eu abri aquela porta ali. Abri. Aquela porta ali vai pro... Pro closet. E aqui a gente tem um quarto menor. E dali é pra você montar um escritóriozinho aqui. Caso você não precise dos três quartos. Ou o quarto, né? Da criança. Mas também tem um baita de um guarda-roupas, né? Um baita de um guarda-roupas. E o bom é que, tipo assim, você não precisa se preocupar. Quando você muda pra casa aqui nos Estados Unidos, você já não precisa se preocupar com as coisas da cozinha. Geladeira, micro-ondas. Nada de aparelho grande, assim, na cozinha. Você precisa se preocupar. O quarto, você não precisa se preocupar com o guarda-roupa. Então, já é uma... Nossa, cara. Por isso que eu falo. Estados Unidos tem muitas coisas que são boas, tá? Não é somente a questão do poder de compra. Não é somente essa questão. Agora, vamos ver aqui. A gente já viu os três quartos que já fica logo de cara na entrada da casa. E olha... Uta, quanto. Olha como que é grandão, cara. Grandão demais. Ó, tá ligado já aqui o ar-condicionado. E esse ar-condicionado aqui é igual lá na minha casa. Você baixa o aplicativo, você consegue mexer aonde você estiver. Você desliga, você aumenta, você abaixa, você faz o que você quiser. Liga o aquecedor, porque ele também tem aquecedor. Ele tem um sistema de ventilação também, caso você queira que ele soque um ventinho. Além de fazer o sistema de condicionamento do ar. Nossa, essa cozinha tá muito linda, tá? Eu já olhei pra direita aqui, já vi. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, vamos ver aqui a sala. Essas janelas aqui também são bem legais. Bem legal, né? Cara, eu tô apaixonado. Muito bonito. Olha quantas janelas. Olha isso aqui. Quantas janelas. Você gosta de claridade, de luz? Uma janela aqui. Não vou abrir todas as persianas aqui, mas ó. Olha quanta. Vou abrir só pra trazer um pouco mais de luz aqui. Até pro vídeo ficar mais bonito. Ó. Que delícia. Olha isso. Falei, não vou abrir todas, né? Corta pra eu abrir no todas. Legal que até mesmo aqui na sala tem ventilador. Ó, o teto é alto. Pode ver que o teto é bem alto. Ó. O sistemazinho ali, né? Contra incêndio. E olha essa cozinha, gente. Que charme, cara. Que charme que é essa cozinha. Estreitinha, mas assim, muito bonitinha, cara. Amei. Amei essa cozinha. Vamos abrir a geladeira? Porque a gente é desses. Olha aí. Nossa, cara. Que legal. Muito legal. A geladeira é a zona de duas portas. Você pode pegar água aqui. Pá. Ó. Gostei da cor. Essas luzes aqui também ficam bem bonitas. Bastante tomada. Isso é ótimo pra você colocar, né? Todos os seus eletros aqui. Ó. Micronos. Micronos bonito. A cor do armário também. Essa cor mais escura, bonita. Bastante espaço. Tá vendo? Ó. Ó pra você ver como que os caras não desperdiçam nada. Ah, mas é bem pequenininho. Meu filho, se tem espaço, os caras botam uma porta e uma prateleira. Ó. Bem pequenininho o espaço, mas os caras não perderam a oportunidade de aproveitar aquilo ali, ó. Isso aqui tá meio difícil o acesso, né? Mas também tem, ó. Como é alto, né? As coisas acabam que é... As últimas prateleiras é até difícil de usar mesmo. Isso é assim... É normal. Fogãozão. Fogão elétrico. Tá vendo? Então você muda pra casa, já vem desse jeitinho. Ó. Máquina de lavar. Tem tudo aqui, cara. Tudo que você precisa tá aqui. Tem aqui, ó. Ó como que é a torneira. Então você pode mudar aqui o estilo de água que você quer. É o Lucão e os detalhes dele, né? Já sabe. Pode tirar aqui. Isso é maravilhoso. Tem um triturador. Então você pode jogar lixo ali. Eu acho legal essas casas que tem pia mais alta. Igual a minha, por exemplo, também que é assim. Se tiver um prato, uma coisa assim, ninguém nem vê. Quase que imperceptível. Agora, isso aqui eu quero ver, tá? Ó, mais janela. Eu deveria ter aberto ela já pra mostrar pra vocês aqui, né? Que casa linda, gente. Que casa espetacular. Ó, um deckzinho aqui. Vamos ver. Nossa, tá quente, véi. É bem calor. Show de bola. Dá pra fazer um forrasquinho aqui. Tem que ver se o condomínio permite, né? Lá em casa mesmo, por exemplo, não pode. Mas, ó. Olha que legal. Você vê que é uma calma, né? Uma paz. Olha ali, ó. Olha isso aqui, gente. Depois o pessoal fica falando. Ah, o local é puxa saco dos Estados Unidos. Olha isso, gente. Você poder ter a sua entrega ali, ó. Uma caixa ali que pode ter um produto que é de 500 dólares, 600 dólares, 1000 dólares. Encaixa ali, coisas ali, entregas ali da Amazon. Simplesmente colocam ali. Às vezes a pessoa não tá nem aqui. Tá trabalhando, tá viajando. Então se eu quiser descer ali e pegar aquela caixa, ninguém vai nunca nem ver. Mas por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Só pra vocês entenderem com a parada de segurança aqui, né? Então, bom. Esse é o espaço. Essa casa é uma casa que ficou recém vaga, né? Tinha gente morando aqui. Mudaram. Então pode ver que a casa tem que limpar e tal. Mas assim, limpou. Tá novo. Tá zero. A casa é muito linda. É isso. Aqui na parte do apartamento eu acho que é isso. Mostrei tudo pra vocês. A gente vê o que tem aqui. Casa de máquinas. Então aqui é o negócio do ar, as coisas aqui, tudo. É o seguinte, eu queria só fazer uma observação antes de eu falar isso pra vocês. Porque as pessoas não estão acostumadas a verem honestidade na internet. As pessoas estão muito mais acostumadas com historinha bonita, com migué, com caô. Porque falar a verdade na lata é o que incomoda, é o que vieram desconforto, que é o que eu vou falar agora. Eu gravei vídeo no meu condomínio quando eu mudei lá. A intenção não foi realmente mostrar aonde eu estava morando, até por questões de segurança, etc. Foi só pra mostrar pra vocês que gostam de acompanhar a Vila do Lucão, mostrar um pouco da minha trajetória. Vocês conheceram a minha casa lá. Eu falei do preço, pra vocês terem uma noção do que você consegue, da onde você consegue morar na casa. Você consegue ter aqui nas regiões de Orlando, etc. E tal, pagando XPTO, enfim. Por aí vai. Então, essa era a intenção do vídeo. Muitas pessoas, muitos seguidores, pelo menos que eu tenho conhecimento, são seis famílias que estão morando lá. Que chegaram até a mim, realmente. E que conheceram aquele vídeo, conheceram aquele condomínio através do vídeo do Lucão. E eu ganhei um centavo por isso. E tá tudo bem. Os vídeos que o Lucão faz trazendo dicas pra vocês e tal, são vídeos que eu realmente faço. Porque eu quero trazer essa informação pra vocês. Só que óbvio. Se você pode ter os dois, por que não ter os dois? Ter dinheiro e também ser útil na vida das pessoas. Então, o que acontece? Todas as casas que eu mostrar pra vocês, de uma certa forma, pra tudo aqui nos Estados Unidos tem sistema de recomendação, de bonificação e coisa do tipo. Então, lá no meu condomínio, por exemplo, se eu não me engano, é 350 dólares que você ganha por indicar um amigo que alugar a casa. Então, pensa que seis famílias se mudaram pra lá e eu não ganhei um centavo. Um centavo. E tá tudo bem, porque eu também não tinha divulgado, não falei, a intenção não era essa. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Você que quiser morar em algum lugar dos vídeos que eu vou mostrar pra vocês, e eu vou tentar trazer isso com mais frequência porque eu sei que é útil vocês conhecerem os condomínios que tem aqui nas regiões de Orlando, saberem os preços, conhecerem realmente a estrutura do lugar pra ajudar você a mudar. Você tá no Brasil, você tá vindo pra cá, você não conhece, você não tem muita referência. Então, pelo vídeo, bem detalhado que o Lucão tá fazendo pra vocês, você consegue ver se é bom ou se não é. Você pesquisa a região, se é um lugar bacana, eu vou falar nome de cidade, eu vou falar preço. Então, você vê, avalia se é bom pra você. E quando você mudar, você fala que você viu pelo vídeo do Lucão, porque é isso que eu falei, é uma forma também de eu receber isso como gratificação, porque não vai te custar nada falar que você veio através do Lucão, que você conheceu através do Lucão, e eu ganho por você alugar aqui também. É isso que eu falei, que as pessoas não estão acostumadas com honestidade, eu tô sendo honesto pra vocês. Pensa que eu perdi mais de 2 mil dólares lá no outro condomínio, que poderia ter entrado no meu bolso pelo simples fato da pessoa falar assim, olha, eu vim através do Lucão. Só que eu sei que como eu não falei nada, as pessoas não sabem, então ninguém fez por mal, não é por mal, as pessoas realmente não sabiam. Eu nem tinha pensado nisso também, embora o foco nem era que as pessoas se mudassem pra lá, acabou que rolou. Então, eu sei que talvez esse vídeo, através desse vídeo, muitas famílias vêm pra cá. Então, você dá um alô e fala, olha, eu vi um vídeo do Lucão mostrando esse condomínio, por isso que eu me interessei. E quem sabe, quem sabe, gente, não rola um cascalinho pro Lucão aí. Eu sempre tento trazer conteúdos sem cobrar nada de vocês. Eu nunca cobrei pra dar informação, nunca fiz assessoria, embora tem muitos de vocês que falam, Lucão, você faz uma assessoria, você faz uma mentoria, Lucão, você me busca no aeroporto, eu pago pra você por isso. Eu nunca fiz isso, nunca fiz questão de fazer isso, acho que somente com os vídeos vocês conseguem ter bastante informação que vai ajudar vocês. Então, é uma forma carinhosa que eu tô pedindo pra vocês, quando vocês forem a um lugar que vocês conheceram através do Lucão, ou algo do tipo, que vocês falem, porque isso ajuda a gente que cria conteúdo. Tanto pra lugares como esse, que pagam por referência, por indicação, quanto até mesmo em restaurante, em coisas assim, em outras empresas que a gente às vezes grava, e é legal a gente ser visto como alguém que traz resultados dentro da comunidade brasileira. Então, quando isso acontece, são mais oportunidades pra aquele criador de conteúdo, especificamente falando. Então, é por isso que eu falei, as pessoas não estão acostumadas com essa franqueza, essa honestidade. Estão mais acostumadas com falar assim, olha gente, é o seguinte, se você vier aqui, eles vão te dar alguma coisa especial. Se você falar que veio através de mim, quando na verdade nem tem nada especial te esperando. É só pra realmente a pessoa ganhar aquela referência. Então, eu tô sendo verdadeiro com vocês. Você que gosta do Lucão, toda vez que você vê alguma dica do Lucão, chegar em algum lugar, for alugar uma casa ou algo do tipo, você fala que veio do Lucão. E você que quiser realmente alugar algum lugar aqui, esse lugar é bem perto da minha casa. Eu faço questão de vir pra cá e te dar um abraço, te conhecer e ficar feliz em saber que você tá morando num lugar que eu indiquei. Assim como lá em Massachusetts, o que tem de condomínios, de lugares que eu gravei, e que tem assim, dezenas de famílias que mudaram pra esses condomínios porque viram o vídeo do Lucão. Eu fico muito feliz, a minha maior gratificação é saber que foi útil pra vocês. Mas se a gente pode juntar útil ou agradável, vamos combinar? É isso. Vocês acham que acabou? Não acabou não, senhoras e senhores. Ó, eu vou mostrar agora pra vocês a parte da piscina, a parte da academia, porque isso aqui não é um condomínio qualquer, não, senhoras e senhores. Brincadeiras à parte, gente. Estou sem cinta aqui porque eu vou parar o carro já aqui. Como eu não vou voltar mais lá na casa, já gravei, já trouxe o carro aqui comigo, mas a parte da piscina, mano, você mora ali, você tá morando ali. Você consegue facilmente vir andando até a entradinha aqui, que é aqui agora. Entendeu? Pra você poder ir pra piscina, pra academia, as coisas assim. Vamos ver se é legal, vamos ver como que é. Vou ver junto com vocês, tá? Vou ver junto com vocês. Já vi pela internet, mas a primeira impressão realmente ali, pá, vai ser agora. Era o seguinte, ó. A casa que a gente tava gravando é aquela lá, a última lá. Tem mais casa aqui em volta, né? Tudo nesse padrãozinho. A entrada tá aqui. Gostei porque tem um portão assim, então é mais seguro. Tem muito condomínio, que é condomínio aberto, né? Isso é muito comum aqui na Flórida. Condomínio aberto. É como se não tivesse esse portão, mas você entra, qualquer pessoa entra e tem acesso de uma certa forma. Assim, eu acho que traz uma sensação de mais segurança. Muito embora esses condomínios aí que não tem, né, cancela e tal, também não são, não deixam de ser seguros só por conta disso. Entendeu? Bom, vamos ver a parte da piscina, ó. Pertinho, falei pra vocês. Isso da piscina. Olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu já gostei porque eu acho que traz uma sensação, a piscina quando ele é assim, ó, daqueles resorts, as coisas mais assim, ó. Tá vendo que tem um outro lado lá da piscina, ó. Cara, que delícia. Ô, vou falar pra vocês. Esse condomínio é do lado do meu. Lógico que o meu também tem piscina e tal. Eu poderia pular lá, mas tá tão gostoso a vibe aqui que eu tenho vontade de pular agora. Vontade de pular agora. É o mesmo tamanho da piscina. Ah, não. Esse aqui é maior ou não? 6, sim. Ela é maior. A minha até 5, eu acho. Se não tô enganado, tá? Ah, não. Acho que eu tô confundindo. Esse lixo não tem nada a ver. É o foot, pit. Sei lá. É 5. 5. É o mesmo tamanho da minha lá. Olha que legal. Fala que não parece um resort. Imagina você morando em um lugar assim. Tipo assim, sua casa é aqui. Você desce aqui com seus filhos. Um domingão. Ó. O pessoal ali tá ali na cadeira. Conversando. E pode ver que a gente tá numa sexta-feira à tarde. Fim de tarde, quase. Não, agora é umas 5 e pouco da tarde. E você vê que tá vazio. Tem três pessoas ali. Conversando com o piscineiro, inclusive. Ó. Isso aqui é o meu favorito. Hot tub. Tá vendo os negocinhos de fazer bolinhas ali? De fazer massagem? Isso aqui é maravilhoso demais, cara. Ó, espreguiçadeira. É um resort, gente. É um resort na sua casa. Isso aqui pra usar no inverno também. Você liga uma chama ali, ó. Com esse fundo assim. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Mesmo. Ó. Uma mesa aqui. Eu não sei se é de pingue-pongue. Parece ser de pingue-pongue. Legal. Bem gostoso. Ó, tem banheiro ali. Pra você não precisar mijar na piscina, né? Por favor. Ajuda a nós. Olha o que legal que tem ali, ó. Temos até rede aqui. Nossa, faz tempo que eu não vejo uma rede, hein? Faz tempo que eu não vejo uma rede. E tem aquela parte aí pra você fazer um churrascão pro Lucão, né? Então você que vier mudar pra cá, faça um churrasco pro Lucão aqui que eu venho aqui comer e pular nessa piscina com você. Essa parte aqui, ó. É uma parte que é rasinha, só pra você se espreguiçar. Nossa, eu fiquei com vontade agora de pular na piscina. Acho que eu vou chegar em casa e vou pular na piscina. É o jeito. Isso é que é bom de tá aqui na Flórida. O fato de ser quente, você consegue aproveitar disso, né? Usufruir de fato isso, né? A churrasqueira. Tamanhão. Da bichona. Ó. Ixi. Tá funcionando, mas a gente tem que dar uma limpada só, normal. O pessoal aqui do condomínio, pelo que eu vi também. Ó, e é legal que ela é carvão. Aí é top, mas eu acho que ela também é a gás. Você deve ter as duas opções. Tem até água aqui, ó. Legal. Muito bom. Vamos ver a academia, galera? Bora ver a academia, porque tem que ficar em forma, né? De bola ou não. É a escolha sua. Ó. Chegamos na academia. Que a academia é essa, cara? Olha isso aqui. Temos uma sala aqui. Nossa, que cheiroso que tá esse lugar. Cheiroso e geladinho. Temos essa sala aqui. Igual lá na academia que eu vou. Na academia que eu vou. Lá na academia do meu condomínio. Tem uma sala assim só pra fazer esse tipo de rir, de coisa assim mais funcional. Espelhão ali também. Legal. Ó. Nossa, isso aqui tá muito cheiroso, tá? Cheiro delicioso. Cheiro delicioso. Ó. Aqui a parte de musculação, as paradas tudinhas. Ó que legal. Bem completa a academia. Tudo que você precisa, bem completa mesmo. Ó a quantidade de equipamento. Ó. Caraca, mano. Leg press. Cadê a ascensor aqui, ó? Esquece. O Lucão tá manjando das paradas, tá? O Lucão tá manjando dos nomes. Temos aqui bastante. Cadê os halteres? Tá lá no canto. O tamanho das esteronas. Esteira. Cadeira. Cadeira, não. Escada. Elíptico. Pra você fazer seu cardio, tá? Pra você não pular, não furar cardio quando você for fazer o treino. De musculação. Ali de frente é a parte da piscina já. Bastante halteres aqui. Ó, supino. Legal, cara. Bem legal. Bem completo. Bem completo mesmo. Vamos ver o que mais tem que encontrar aqui. É legal que assim, nesses condomínios tem o que é chamado de clubhouse. O que que é o clubhouse? Então os banheiros. Água. O clubhouse deve ser aqui, ó. É um espaço que você consegue trazer os seus convidados. Vou mostrar. Work room. Work room. Ai meu Deus. Esse aqui, né? Esse aqui. Eu tô entrando. Bem que eu li o work room ali, mas eu achei que fosse alguma coisa pra você trabalhar. Aqui é office. Aqui é office. Aqui, ó. Toda essa parte aqui, você consegue trazer alguém aqui pra conversar, pra... Você que tá recebendo alguém e não quer levar pra sua casa, você pode muito bem trazer aqui, ó. Sala de jogos. Olha aí, ó. Pebolim. Imagina que você recebe uma família, uns amigos. Alguns tão ali na piscina, alguns vêm aqui jogar. Esse joguinho que o americano gosta, que eu não vejo nada a ver. Ó. Tudo isso dentro da sua casa, dentro do seu condomínio. Ó. Cadeira. Tem até uns videogamezinhos ali, ó. Legal. Ó. Olha aí, ó. Jogar Mário, você vem pra cá pra jogar. Já perdi. Já perdi. Ó, então você quer receber alguém, fazer uma reunião, uma coisa assim, não quer levar pra sua casa, você chega a pessoa aqui, senta com ela aqui, bate um papo. Vamos fazer uma cafeteria, sabe? E temos café ali também, ó. Você acha que não? Temos café aqui também. Nossa, que vontade de tomar um cafezinho agora que deu. Olha lá. Vários utensílios ali, computador. Caso você queira vir trabalhar aqui também. Cara, muito legal. Muito bonito. Sensacional. Sentir o chapéu pra esse condomínio. Já saí ali do condomínio, e eu sei que essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, Lucão, pelo amor de Deus, qual é o preço desse apartamento, dessa casa? Se eu quiser morar aí, quanto que eu vou pagar pra desfrutar dessa piscinona, pra usar aquela churrasqueira, pra usar essa academia? Quanto? Bom, antes da gente falar o quanto, eu preciso que você entenda o seguinte, os preços dos aluguéis, em geral, nos Estados Unidos, subiram muito. Principalmente aqui na Flórida, né? Que na Flórida, antigamente, uma casa como essa, você ia pagar 1.500 dólares. Real. Real oficial. Era muito barato. Hoje em dia, já não tá tão barato assim. Então, em comparação pra qualidade da casa, pro tamanho da casa, e principalmente pra localidade, é por isso que eu vim finalizar o vídeo fora do condomínio. Ó, se liga, eu estou na parte de, atrás do Publix, atrás daquele mercado que vocês estão vendo ali, tem o condomínio. Exatamente, você saiu do condomínio e já entra naquela parte de trás ali, que você entra nesse, nesse pé desse mall aqui, que a gente tem o mercado Publix, que é um mercado muito popular aqui, mercado que o Silvio Santos sempre faz compra, eu sempre falo isso pra vocês, o Messi também tava fazendo compra nessa rede de mercado, esse é um mercado excelente, é um pouco mais caro, mas ele só tem produtos ótimos e também não é tão muito mais caro impossível de se comprar. Tem pizzaria, tem cabeleireiro ali, tem clínica veterinária, tem uma porção de coisas, McDonald's logo, nesse mesmo espaço aqui, ali pra frente tem o McDonald's, então tem bastante lojas ali de telefone, de fazer unha, de comprar coxinha de frango, tem um subway ali na frente, ali do lado daquele negócio ali, atrás daquela árvore, que eu sei que tem, porque eu conheço esse mall aqui também, enfim, esse apartamento fica rica aqui na região de Davenport, ali a gente tem um aula, ali a gente tem o negócio pra trocar pneu, ali a gente tem o negócio pra lavar carro, que você faz a mensalidade, pode lavar o carro todo dia, então assim, tá muito bem localizado, fica pertinho da entrada do Champions Gate, pra quem já conhece aqui, essas referências que eu tô dando pra vocês, se você não conhece, vai ficar difícil pra você entender, mas a Flórida é tudo muito distante as coisas, então você morar num lugar que tem essa variedade de coisas e a questão de menos de 10 minutos aqui, tem um outro mall gigante com um monte de loja, Burlington, Ross, essas lojas, tudo que vocês gostam de ver os vídeos do Lucão, a localidade é muito boa dele, tá? Fica mais ou menos 15, 20 minutos da Disney, dos parques da Disney, então os parques aqui da região, é um lugar bom pra se morar, que tem casas boas, a estrutura é bacana, aquela unidade, você deve estar assim, fala Lucão, pelo amor de Deus, tá parecendo o João Kleber, aquela unidade custa 2.300 dólares, é uma unidade que tá um pouco mais cara, dentre as outras unidades lá, porque ela tem uma garagem pra dois carros, então você vê que o carro, seu carro não fica exposto, agora se você for como eu, que talvez não se importe tanto de deixar o carro na garagem, você pode muito bem parar naquelas vagas normais e pegar uma casa que talvez não tenha garagem, o que você vai pagar mais barato. Outra coisa, apartamento de um quarto ali, custa a partir de 1.500 dólares, por que a gente fala a partir? Porque às vezes tem quarto, tem apartamentos, que é por exemplo assim, o meu, é 870 square feet, o meu apartamento, tem apartamento que é 850 square feet, aí ele fica um pouquinho mais barato, tem apartamento no meu condomínio, que é no primeiro andar, fica um pouquinho mais barato, então ele vai naquele condomínio ali, para você desfrutar daquele estilo de casa, daquelas coisas que tem no condomínio ali, vai de 1.500 a 2.300, 2.400, aquela exata casa que eu mostrei para vocês, com a garagem daquele jeito, com tudo ali daquele jeito, 2.300, penso eu, que se você pegar uma casa, que não tem aquela garagem, talvez seja em torno de uns 2.000 dólares, você paga um pouquinho a mais, para ter uma garagem exclusiva, você parar dentro, já sai ali, já sobe para as casas dentro da sua casa, então tem uma comodidade, um conforto maior, e para isso, você tem que tirar a mão do bolso, para gastar mais, uma casa de 3 quartos, cara, você consegue morar, por exemplo ali, dois casais, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ou quatro pessoas, vamos colocar quatro pessoas, uma família, é um valor que está ok, considerando os valores dos aluguéis, eu pago no meu condomínio, no meu apartamento, 1.700 e uns quebradinhos, é o valor que sai, então assim, para eu morar sozinho, apartamento de um quarto, então você vê que se eu pular para 1.900, eu acho um apartamento de dois quartos ali, por exemplo, então eu estava dando uma olhada nos sites, no site deles, tem apartamento de dois quartos, por 1.800 e uns quebradinhos, dois quartos, que seria excelente, para um casal com filho, por exemplo, então eu acho que é uma opção bacana, para vocês, que de repente querem morar aqui, vamos finalizar esse vídeo por aqui, eu vim aqui no mercado, para comprar uma água, alguma coisa para comer, porque eu estou desnutrido, o dia inteiro gravando vídeo para vocês, esse é o terceiro do dia, ainda tem mais um para gravar, então eu conto muito com o apoio de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, quais são os tipos de vídeos, que vocês acham que são úteis, que são úteis para vocês, se vocês quiserem que eu volte, grave um apartamento de um quarto, não somente nesse condomínio, mas outros condomínios, a área de Davenport, ela não fica tão pertinho de Orlando, fica mais ou menos aí, 30, 35 minutos de Orlando, de carro, você é relativamente perto, considerando que aqui na Flórida, é tudo meio longe, umas coisas das outras, então eu posso gravar mais coisa, mais para o centrão de Orlando, mais afastado, e por aí vai, tendo diversas opções, para você que está se planejando, em morar aqui, então conto com o seu comentário, com o seu apoio aqui embaixo, grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau.